Sejam muito bem-vindos para a última análise dos Commanders de Senhor dos Anéis e hoje vamos falar do famigerado deck do Sauron, deck Grixis, vermelho, preto e azul um deck que muita gente criou a expectativa em cima quando o comandante foi revelado, muita gente ficou decepcionada e eu disse na época que eu acreditava que ele poderia surpreender muito esse deck ainda mas a grande verdade é que esse deck é uma grande decepção para ser muito honesto com todos vocês é um deck extremamente pesado é um deck que tem cartas individualmente muito boas só que coletivamente esse deck ele se perde completamente na estratégia, na ideia e a gente vai analisar carta, 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 caramba carta, 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 a gente vai analisar cada carta aqui para vocês entenderem um pouco da minha visão porque eu acho que esse deck é um deck que se perde eu não acho esse deck horroroso mas sem dúvida dos quatro decks para mim é o deck que acho que é o que mais se perde na sua proposta e é o que talvez para realmente ficar em um nível legal é o que talvez precisaria de mais adições, de mais cartas adicionando vale um disclaimer que eu vou jogar com todos os decks dos seus anéis aqui no canal vou trazê-los aqui para testar e para a gente fazer análise jogando e assim, eu posso me surpreender positivamente, tá? não é a primeira vez que isso aconteceria de eu olhar uma lista de um commander não ficar muito feliz com ela e aí na gameplay me surpreender muito eu ainda acho que esse deck pode me surpreender, né? eu achei que a lista dele me surpreenderia ela não me surpreendeu agora eu estou achando que a gameplay dele pode me surpreender eu espero que dessa vez eu não esteja enganado então, o que eu quero dizer com isso é cara, se você gostou muito desse deck ou se você queria, quer um deck Grixis quer um deck do Sauron ou pegou os quatro decks e está começando a se sentir um pouquinho arrependido arrependida tenta não criar esse tipo de emoção porque assim, às vezes uma coisa que é boa para mim ela pode não ser boa para você e vice-versa então, eu estou tentando ter um pensamento mais racional e analítico aqui mas às vezes, cara, você só quer um deck divertido ou diferente do que você já tem ou simplesmente você quer jogar com o Sauron e é isso, ponto e acabou uma coisa que também preciso destacar muito é que de todos os decks esse é o que tem as artes mais bonitas a gente vai ver aqui as cartas novas, já com as artes atuais infelizmente as antigas ainda não estão com as artes atuais eu estou aqui no site da City Class Games porque o site oficial da Wizards não tem as imagens ainda das cartas novas e o site da City Class tem então, a gente não vai ter as artes das cartas novas mas eu pude ver através do vídeo, onde foi revelado esse deck as cartas, cara, assim 90% das artes das cartas desse deck são fantásticas e aí vem aquela questão do colecionismo acho que só por isso já valeria muito a pena ter esse deck mas vamos lá, estamos falando do deck do Sauron o Senhor dos Anéis, olha que maravilha, né? ele custa 8 manas 5 qualquer e uma azul, uma preta e uma vermelha ele é o 9 barra 9 quando você conjura essa mágica você faz o Amess Orc 5 ou seja, se você não tiver uma ficha de Orc, né? você vai colocar uma ficha de Orc 00 e 5 marcadores se você já tiver, você vai botar mais 5 marcadores nela você vai tombar 5 cartas, né? então você vai colocar 5 cartas do topo do seu grimora no cemitério e depois você pode devolver uma criatura do seu cemitério pro campo de batalha dessas 3 habilidades, a habilidade de devolver criatura do cemitério pro campo de batalha é sem dúvida a habilidade mais forte e a mais legal desse deck então é o deck que a gente pode pensar que ele quer trabalhar bastante com o cemitério então, quando você vê o comandante, você pensa bem, ele vai ter essa sinergia com Orcs e com o voltar bicho do cemitério ele tem a atropelar e toda vez que um comandante, que um oponente controla morre o Anel tenta você o Anel que é uma habilidade, né? uma mecânica nova também, bastante interessante não vou explicar aqui, tem vídeo explicando a mecânica no canal, beleza? e a gente começa cara, temos aí, Anger é um custo 422, ímpeto enquanto ele estiver no seu cemitério e você controlar uma montanha as criaturas que você controla tem ímpeto essa carta é muito boa e, enfim ela é uma carta muito boa em qualquer deck que tenha vermelho que quer baixar bichões ou alguns bichões muito fortes que você quer logo atacar ou um monte de bichinho pequenininho que você quer atacar também essa carta, esse deck tem os dois se esguém e comandor quando entra em campo de batalha você cria 3 goblins você paga 2 e sacrifica 1 goblin e ele causa 2 de dano a qualquer alvo um dragão aí 7 barra 5 custa 7 com voar, né? quando ele entra em campo de batalha você pode descartar sua mão e comprar cartas igual a quantidade de dano causado em um oponente de turno essa carta é surreal, tá? você bate com alguma coisa, bate com um bicho no seu oponente faz esse cara, compra a carta pra caramba às vezes você tá sem mão, compra um monte de cartas gente, essa carta é muito boa, tá? mas custa 7 inferno titan custa 6 é um 6-6 você pode pagar uma vermelha pra ligar mais ou mais zero e quando ele entra em campo de batalha ou ataca, ele causa 3 de dano dividido da forma que você quiser entre 1, 2 ou 3 alvos muito forte também gutter snipe é a primeira carta que eu honestamente olho e falo assim cara, esse cara não encaixa muito bem nesse deck beleza, ele é um goblin esse é um deck que tem bastante goblin, né? mas ele é um deck normalmente feito pra que a gente chama de spell slingers, né? decks azuis e vermelhos usam muito beleza, esse deck tem azul e vermelho o preto também tem bastante mágica mas eu acho que apesar das mágicas da gente ter 34 mágicas eu não acho que a gente tem feitiço instantânea suficiente pra esse cara ter sentido nesse deck, tá? depois a gente tem o ladrão de noção, né? essa outra carta aqui não tem nenhuma sinergia com o deck mas é uma carta que individualmente tem um poder muito alto, né? ele é um 3 barra 1 flash ou seja, entra em campo de batalha a qualquer momento que você puder conjurar uma mágica instantânea se o oponente fosse comprar mais de uma carta exceto a primeira do turno ele pula aquela etapa e você compra uma carta no lugar dele, né? então, tipo, é muito forte essa carta porque você nega a compra extra de cartas oponentes e você ganha esse card vantagem é... outro dragão aqui então tem bastante dragão nesse deck, né? scores of the throne 5 e 5 voar ele tem the throne toda vez que essa criatura ataca é... o jogador com mais vida ou empatado você coloca o marcando mais um, mais um e aí, toda vez que ele ataca o jogador com mais... é... toda vez que ele ataca pela primeira vez em cada turno se ele tiver atacado o jogador com mais vida ou empatado você desvira todas as criaturas e você tem... todas as criaturas atacantes você tem uma nova fase de combate nesse turno muito bom, tá? os dragões desse deck realmente são muito bons Mersel Executioneer é basicamente pra ele entrar e cada jogador sacrificar uma carta lembrando que pra gente não é um problema a gente vai sacrificar e depois voltar do cemitério a gente também tem forma de botar token na mesa então não é uma carta de power level muito grande mas é uma carta ok o Goblin Dark Dwellers, né? custa 5, 4, 4, ameaçar quando dentro de campo de batalha você pode conjurar uma mágica instantânea ou feitiço com custo de mana convertido 3 ou menos no seu cemitério sem pagar o custo de mana se essa carta fosse... é... pro cemitério você exila, né? exila ela mais uma vez é um Goblin, beleza é... é um deck que tem bastante Goblin se importa com Goblin é uma habilidade bem legal que você recapitula, né? é uma carta do seu cemitério uma instantânea ou feitiço então é uma carta que individualmente ela é bem legal Hostage Taker é um pirata, né? quando dentro de campo de batalha você exila outra criatura ou artefato até que o Hostage Taker deixe o campo de batalha só que ele tem uma segunda habilidade que é muito forte você pode conjurar aquela carta enquanto ela permanecer exilada e gastar mana como se fosse qualquer mana então na verdade você não só tira uma uma criatura ou artefato do campo de batalha do seu oponente mas você também pode conjurar aquela mágica pra você e isso é bem forte, né? não tem muita sinergia com o deck mas é uma carta individualmente bem legal Treasure Neighbor é uma carta também bem legal custa 3,2 mais um Goblin toda vez que o presidente vira um artefato pra mana você ganha aquele controle do artefato até o final do seu próximo turno então no Commander isso é absurdo, né? essa imagem dele com o Sol Ring ali na mão é sensacional aí a gente vai ter o Goblin Crater Maker que é uma outra carta também power level né? bem bem mediano pra baixo custa 2,2,2 você paga um sacrifiqueiro e causa 2 dano a qualquer alvo ou destrói uma permanente não terreno em color sabe? é assim whatever é... Fairachels Fel Beast custa 6,4,4 voar com a deleita que eu pra batalha cada oponente sacrifica uma criatura e aí você cria um token de comida pra cada criatura sacrificada dessa forma não faz o menor sentido, né? os oponentes sacrificam a criatura legal onde é que te fazer os outros sacrificarem blá 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 token de comida tipo se eu fizesse token de tesouro faria muito mais sentido, né? pra você porque você precisa rampar mas esse é um dragão da coleção e a coleção ela tem um flavor muito forte com comida então a carta individualmente tá muito certa coletivamente nesse deck ela tá completamente errada Grishnak custa o 3,1 é um goblin soldado quando entra no campo de batalha você faz o Amaz Orc 2 toda vez quando você faz isso até o final do turno você ganha controle da criatura alvo não lendária que a gente controla com poder igual ou menor né? a quantidade de de do poder né? que você tem de uma criatura de um army né? essa habilidade aí de Amaz Orc basicamente você cria um token de army de orcs né? e aí você desvira a criatura e ela ganha ímpeto até o final do turno tem o Sauron tem o Troll de Khazadun né? aquele Troll que deu bastante trabalho ali pra nossa comitiva do anel né? lá na tumba de Balin custa o 6,65 não pode ser bloqueado exceto por 3 ou mais criaturas e ele tem Swamp Cycling né? você paga um descarta ali pra buscar um pântano e botar na sua mão e faz todo sentido né? você descarta ali pra depois voltar ele com algum reanimante Boca de Sauron custa 5,34 quando entra em campo de batalha o jogador alvo tomba 3 cartas e aí você faz o Amess Orcs X onde X é o número de instantâneo feitiços no cemitério daquele jogador então você pode fazer isso no seu próprio no seu próprio grimório no grimório de outro oponente aonde você achar que vai ser melhor aí pra você uma cartinha bem mais ou menos também né? tá vendo? a gente tem algumas cartas bem legais de valor bem legal individualmente e outras bem mais ou menos então tipo é um deck bem sei lá bem inconstante né? esse cara aqui é um cara bem bom né? o Cavern Horde Dragon custa 9,66 custa X a menos onde X é o maior número de artefatos que o Pante controla então o potencial desse cara tipo custar bem pouquinho você conjura ele por 2 não é baixo não tá? ele tem voar atropelar e ímpeto toda vez que ele causa dano de combate a um jogador você cria tesouros igual ao número de artefatos esse cara talvez seja a melhor carta desse deck porque não só uma carta de poder muito alto né? é um 6,6 voar atropelar e ímpeto mas é uma carta que propõe o ramp que é o que você precisa pra fazer logo o o Sauron e outras coisas né? muito boa esse cara o SIG Master ele custa 3,05 atropelar outros Orcs e Goblins que você controla tem atropelar e aí quando ele ataca ele ganha mais X mais 0 onde X é o maior poder entre as criaturas que você controla ok esse é o Rampage War Mammoth custa 7 9,7 atropelar e ele tem ciclar X mais 3 toda vez que você cicla ele você destrói até X artefatos esse cara eu gosto porque ele normalmente no early game no começo do jogo você vai sei lá ciclar ele por 4 destruir 2 artefatos depois voltar ele com o Reanimate entendeu? eu gosto bastante desse tipo de carta Corsairs of Umber custo 4,33 paga 3 o Orc Goblin ou Pirata não pode ser bloqueado nesse turno toda vez que ele causa dano de combate ao jogador você faz uma massa 3 legal dá uma forma de causar mais dano aos oponentes seja com seus Goblins seja com ele mesmo pra você crescer um Orc ou seja com um Orc grandão Grima custo 4 1 barra 4 não pode ser bloqueado toda vez que ele causa dano de combate ao jogador aquele jogador exila a carta do topo do Grimório até ele exilar uma instantânea ou feitiço você pode conjurar aquela mágica sem pagar o custo de mana e aí se um jogador colocar a carta exilada e aí o jogador pega todas as cartas exiladas que não foram conjuradas e coloca no fundo o Grimório com qualquer ordem novamente a sinergia com o deck é 0 mas a carta individualmente tem um Power Level muito bom ele não pode ser bloqueado então se ninguém destruir ele ele vai causar dano de combate a alguém e você vai conjurar uma mágica instantânea ou feitiço de graça do topo do Grimório de algum jogador do jogador que ele tiver causado dano Saruman tem muita gente que diz que o Saruman é até melhor comandante nesse deck do que o Sauron eu não sei se concordo o Saruman ele é um custo 4, 2, 5 toda vez que você conjura uma mágica de não criatura você dá o Amess X onde X é o valor de mana e os Goblins e Orcs que você controla tem Ward 2 então pra você dar alvo neles o oponente dar alvo neles você tem que pagar 2 a mais é uma carta legal tá é uma carta legal é é uma carta que aí você vai querer jogar realmente muito pra esse tribal de Orcs e Goblins o que eu não sei não sei se esse deck é isso sabe acho que beleza você acha que dá pra mudar botar o Saruman ficaria melhor do que o Sauron como comandante mas eu acho que você teria que dar umas modificadas no deck pro deck ficar um pouquinho melhor sei lá enfim Lord of the Nazgul é um custo 5, 4, 3 voar as aparições que você controla tem proteção contra os portadores do anel né e toda vez que você conjura mais do anel feitiço você cria uma aparição 3, 3 e aí se você tiver 9 ou mais aparições as aparições que você controla tem o poder e resistência base 9, 9 novamente o deck não fala absolutamente nada de aparições sei lá até agora é a única aparição que tem no deck mas ele é o Lorde dos Nazgul né é o Senhor dos Nazgul totalmente sinergia loricamente né a sinergia na história não na habilidade com o Sauron e é uma carta que individualmente ela é bem fortinha né monstruosidade do lago é o Kraken né custo 5, 4, 6 quando entra em campo de batalha você pode pagar 5 se fizer isso você vira todas as criaturas que a gente controla e aí você coloca o marcador de stun em cada uma daquelas criaturas e ele tem o Island Cycling 2 parecido com aquele outro bicho lá que busca pântano né você paga 2 e busca uma ilha bota na mão e depois você dá um jeito de reanimar esse cara é Moria's Cavanger é o custo 3, 1 barra 4 é Toque Mortífero e Ímpeto você vira descarta uma carta compra uma carta se você descartar uma criatura você faz um Amaz Orc 1 interessante também pra esse deck é bem legal o Balrog of Moria é um custo 4, 5, 6, 7 manas 8, 8 atropelar e Ímpeto quando ele morre você pode exilá-lo quando você faz isso cada oponente exila até uma criatura até uma criatura alvo que ele controla e você pode pagar 3 pra ciclar ele descartar e comprar uma carta quando você cicla ele você cria dois tesouros essa carta é interessantíssima eu acho que esse deck tinha que ter muito mais carta nesse sentido né você paga 4 descarta ele cria dois tesouros rampa acelera pra trazer o o Sauron e devolver o Balrog pra mesa né enfim é isso é e por último aí a Laracna eu me recuso chamar Laracna de Xelob custo 4 3 3 se uma criatura que não seja é Tolkien que o oponente controla morresse exila aí você pode pagar 3 e colocar uma criatura exilada com a Laracna no cemitério de seu dono pra botar dois marcadores mais uma e comprar uma carta bem boa essa habilidade ou pagar x mais 2 e colocar a criatura alvo com valor de mana x exilada com a Laracna no campo de batalha sob seu controle é uma carta muito boa erol sabe é novamente ela tem até um pouco de sinergia com o nosso deck que joga coisa pro cemitério né mas eu acho que essa carta é uma carta de power level individual bem alto então aí foram as 28 cartas né então assim minha opinião tá minha opinião eu gosto muito de todos os dragões desse deck eu gosto muito de algumas cartas individuais como Anger como o Ladrão de Noção como o próprio Goblin Dark Dwellers Hostage Taker Treasury Neighbor eu tenho várias cartas aqui que eu gosto bastante por poder individual e não por sinergia tá tem algumas outras cartas que eu acho que sinergicamente falando fazem muito sentido são bem boas né esse o Balrog né o Xelob Laracna Laracna o Saruman pra né mas eu acho que falta mais alguma coisa eu não sei dizer o que que é mas eu sinto que falta alguma coisa esse negócio do Amaz né dos Orcs dos Goblins por mais que tenha um sentido de Lore novamente faz muito sentido falando sobre Lore mas eu acho que mecanicamente não me parece que é uma salada de frutas ou uma farofa muito grande pelo menos a base de criaturas desse deck tá são 28 criaturas e aí nós vamos ter as mágicas tá e aí uma outra grande crítica cara um deck que tem um comandante custando 9 5 6 7 8 no caso custando 8 é você não tem nem 10 ramps ó a gente tem aqui só o ring muito bom é o básico né bas alto monolito de bas alto muito bom custa 3 ele não desvira durante a sua etapa de desvirar só que ele adiciona 3 manas né muito bom aí vai ter vamos ter Mind Stone vamos ter Warn Power Stone vamos ter Overflowing Callis vamos ter aí Command Sphere 6 Arcanic Cinete Arcano 7 mais o que Relíquia de Sauron essa é uma carta muito boa no caso 8 custa 4 adicionar 2 manas em qualquer combinação de Grixis paga 3 compra 2 cartas e descarta 1 carta e cara é isso são 8 são 8 8 ramps sabe só num deck que o comandante custa 8 então assim eu acho pouco tá mas aí vem umas coisinhas bem legais também tá mesma coisa as mágicas gente eu acho que tá muito assim ó coisas que eu acho que estão bem legais coisas que eu acho que estão bem lá embaixo reanimate devolve uma criatura você coloca uma criatura de um cemitério no campo de batalha sob seu controle pô muito bom né pode usar no seu cemitério ou em outro Living Death é é cara se você tiver com pouca carta na mesa e muita criatura no cemitério e se os oponentes tiverem bastante carta na mesa é maravilhosa que você basicamente tudo que tá na mesa vai pro cemitério tudo que tá no cemitério volta pra mesa Decreto de Dor né vai custar 8 destrói todas as criaturas compra uma carta pra cada criatura destruída mas você pode reciclar por 5 e dar menos 2 menos 2 pra todas as criaturas Arcane Denial que eu achei que tivesse vindo no deck de alfos na verdade vem nesse deck é um counter né é Fatum Ficção pra 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 card de vantagem não sou muito fã mas ok Deep Análises pra card de vantagem vai pagar 4 pra comprar 2 depois paga 2 e 3 vida pra comprar mais 2 do cemitério você pode usar essa carta pra descartar também é pra descartar ela pra alguma habilidade né você tem Ato Blasfemo uma das melhores remoções do vermelho se não a melhor né Forbidden Alchemy mesma coisa né card de vantagem só que você pode jogar pro cemitério e fazer depois lá no flashback Faithless Looting também é uma forma de você rodar tua mão em busca de alguma coisa que você queira seja de uma ameaça de uma remoção ou de terreno e ramp enfim e depois você pode fazer do cemitério novamente é extraída do escuro né Extract from Darkness custo 5 card jogador mila 2 cartas depois você coloca uma criatura de um cemitério no campo de batalha sob seu controle Lenguas menos 4 menos 4 até o final tudo pra todos os bichos cara essa carta eu não sou muito fã não tá toda vez que a criatura ataca você o prender no jogo você controla o controlador daquela criatura perde um de vida e você ganha um de vida claramente essa carta tá aqui pra pra ser um counter do deck dos Cavaleiros de Rohan que propõe muito ataque né muito ataque mas honestamente eu não gosto dessa carta eu acho ela bem o power level dela é bem baixo né eu acho que ela pode até fazer sentido em outros tipos de deck nesse deck aqui eu não sou fã dessa carta Free of Possibility também descarta uma carta compra duas pra comprar carta paga 6 compra 4 cartas ou ciclar 1 encanta a criatura a criatura ganha mais 2 mais 2 e é atiçada toda vez que ela ataca essa aqui uma ficha de tesouro essa carta é legal pela ficha de tesouro alimentar o enxame vai destruir uma criatura encantamento beleza é uma destruição de encantamento no preto considerar pra olhar o topo e comprar carta traição de Asengard coloca uma maestra tânia ou feitiço cemitério no topo do grimório do seu dono e faz o ames 2 recursão de cemitério beleza Bitter Downfall custa 3 a menos se a criatura recebeu dano nesse turno destrói a criatura alvo seu controlador perde 3 de vida uma carta que tem na coleção também custa 4 mas pode custar 1 se aquela criatura recebeu dano é Find Inscription essa carta é muito bonita é o encantamento de custo 3 toda vez que quando ela entra em campo de batalha o anel tenta você e aí toda vez que você conjura a maestra tânia ou feitiço ela causa 2 danos a cada oponente aí nós vamos ter também In the Darkness Bind Them na escuridão aprisioná-los uma frase famosíssima da inscrição do anel enfim do poema do anel custo 5 no capítulo 1, 2 e 3 você cria uma aparição 3-3 com ameaçar e o anel tenta você e no capítulo 4 pra cada oponente você ganha o controle de uma criatura que ele controla você desvira as gão ímpeto e o anel tenta você lembrando que você ganha controle e você não devolve essa carta pra mim pô bem legal bem legal flavor a arte a habilidade eu gostei muito dessa carta Leadless Glaze custo 4 exila a carta de cada jogador até o seu próximo turno você pode jogar aquelas cartas e pagar a mana como se fosse qualquer custo e tem um flashback flashback pra você conjurar do cemitério Wake the dragon custo 6 cria um dragão 6-6 com voar ameaçar e quando essa criatura causar dano de combate ao jogador ganha controle do artefato alvo que aquele jogador controla e tem flashback 8 legal também Too Gridly Too Deep custo 5-6-7 coloca a criatura alvo do cemitério no campo de batalha sob seu controle aquela criatura causa dano igual o seu poder a cada outra criatura essa aqui é muito boa porque ela não só é um reanimate é o recurso de cemitério voltando um bichão do seu cemitério pra mesa ou o bicho de outro cemitério pra mesa e você dá uma global basicamente você volta um bicho pra mesa e aquele bicho causa dano igual o poder a todos os outros criaturas bem forte Summons of Saruman também acho que é uma carta bem boa custo x azul e vermelho você faz o Amaz Orc X Mila X cartas e depois você pode conjurar uma instantânea feitiço com valor de mana x ou menos entre elas sem pagar o custo de mana então sei lá você paga 2 e mais cara é é paga 2 e mais 4 x igual a 4 aí você de repente cai um fato ficção você conjura o fato ficção de graça essa carta ela me parece ser muito boa no late game quando você pode pagar muita mana pra ela no early game assim um cedo não gosto muito não Subjugate The Hobbits é o último né é um feitiço de gosto 7 você ganha controle de cada criatura com poder 3 ou menos que não seja comandante né dos seus oponentes então é uma carta também que tem muita cara de 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 hate né dos outros decks não acho que é uma carta ruim tá é não acho que ela ela vai ser sempre uma carta boa tipo assim ah não é uma carta que independente de qualquer deck que você esteja jogando com ou contra vai ser uma carta boa não acho mas acho que nesse metagame jogando contra os outros decks né jogando com o deck de comida principalmente o deck de cavaleiros de cavaleiros não de humanos né é uma carta que pode ser muito boa então assim cara eu acho que esse deck aqui ele pra mim ele tá muito próximo ali do deck de elfos tá é eu como falei no vídeo do elfos eu eu tenho um problema que eu não sou muito fã de elfos então a minha visão em cima do deck de elfos é uma visão um pouco um pouco é conturbada porque eu já não gosto muito da tribo e eu achei um deck muito salada de frutas assim em relação a mecânica esse deck aqui eu apesar de eu achar ele um pouco de salada de fruta também eu acho que ele tem cartas que individualmente são muito fortes tá e novamente eu acho que ele tem uma mecânica bem clara assim de reanimate que apesar de ela não ser muito focada né apesar de eu achar que ela pode ser bastante melhorada mas aí você teria que abrir mão de usar só cartas da coleção do Senhor dos Anéis você teria que botar cartas de fora né dessa coleção eu acho que ainda assim é um deck que eu tô na expectativa dele me surpreender na gameplay tá e agora eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acharam desse deck eu sei que muita gente se decepcionou com esse deck muita gente se decepcionou com o Comandante muita gente já tá pensando em trocar o Sauron pelo Sauron da coleção né nesse deck e assim eu acho que tem bastante coisa legal da coleção pra esse deck eu acho que esse deck tem bastante possibilidade de melhoria é eu acho que se você não se importar em colocar carta de fora da coleção do Senhor dos Anéis tem muitas formas desse deck ficar ainda melhor mas eu honestamente esperava mais eu acho que é o deck de comida ele tá muito acima dos outros na minha opinião logo em seguida vem ali o deck de humanos né e aí bem mais abaixo eu acho que vem o deck de elfos e o deck de mordor eu daria também uma nota 6 no máximo uma nota 7 levando em consideração as artes desse deck que são realmente incríveis fica aqui a dica pra vocês depois darem uma olhadinha nas artes desse deck na internet vale muito a pena são artes lindíssimas então essa é minha avaliação desse deck eu queria saber a opinião de verdade de vocês vocês concordam comigo gostaram da lista tem alguma coisa que eu não falei que vocês gostariam de falar tem alguma coisa que eu falei que vocês discordam e vale a pena comentar pra gente discutir sobre isso e lembrando que tem muito vídeo ainda da coleção Senhor dos Anéis contos da terra média pra Magic the Gathering chegando por aí e a gente vai trazer muito conteúdo pra vocês nos próximos dias se tudo der certo conteúdo todos os dias aqui na próxima semana pra vocês então se tá chegando no canal agora ou se você assiste o canal recorrente mas não tá inscrito ou inscrito ainda cara dá aquela moral aí vamos ver se a gente consegue bater logo aí antes do final do ano os 18 mil inscritos aqui no canal beleza não esquece de deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo beijo no coração e até a próxima valeu